Ganhando um sentimento de falta de harmonia, cisânia, disseminando ódio e luta de classe, implantando desemprego em proporções jamais vistas no país, com o prognóstico de atingir 14 milhões de brasileiros. E alguns do PT chegam na tribuna e dizem somos defensores dos direitos dos trabalhadores, se eles estão cortando, bloqueando, impedindo que o trabalhador tenha o seu direito principal, que é o emprego. Depois dizem da preocupação com a parte social, onde só nesses últimos anos da ex-presidente Dilma foram cortados 25 mil leitos na saúde do SUS. Se tem um movimento que desestruturou a saúde no país, sem dúvida nenhuma, foi esta ação da ex-presidente Dilma em total irresponsabilidade com o setor, fazendo uma politicagem baixa e financiando a ditadura cubana ao invés de melhorar a saúde no país. Mas eu vou mais adiante. Eles agora, totalmente perdidos, eles voltam num momento como esse, ao invés de discutir um assunto momentoso atual, que é exatamente a radiografia que foi apresentada hoje ao Brasil. Para o cidadão entender, é aquele cidadão que projetou, durante um ano, gastar no cheque especial 96 bilhões de reais. Na verdade, quando tudo ali foi trazido à tona, todos os déficits de todas as áreas do governo, o que nos foi apresentado hoje é exatamente um cheque especial de 170 bilhões de reais. E vejam, senhores, o grau de demagogia e populismo da ex-presidente. Às vésperas do afastamento da presidente Dilma do seu cargo, ela ainda ocupava a televisão e dizia vou reajustar aqui a Bolsa Família, vou trazer incentivos. Mas como? Se ela não tinha orçamento sequer para poder aprovar aquilo que estava dentro da meta fiscal? Quer dizer, propor novas pedaladas, desrespeito ao Congresso Nacional, iludir a população brasileira? Hoje, o que nós estamos trazendo à tona, senhor presidente, é o Brasil real. É o Brasil sem maquiagem. É o Brasil sem pano de fundo. É o Brasil sem cortina de fumaça. É o Brasil claro, transparente, para poder dizer esses são os nossos problemas e nós vamos tratá-los com total competência e capacidade para estancar essa sangria e, sem dúvida nenhuma, inverter o processo de desemprego e trazer a expectativa para o Brasil poder crescer e os brasileiros poderem amanhã sonhar com mais tranquilidade e com o governo que tem respeito pelo país e que quer trazer a harmonia, a paz e o combate à corrupção. Então, senhor presidente, o nosso encaminhamento não só é favorável ao PLN1, como também é favorável a todas as outras medidas que virão acompanhadas. Muito obrigado pelo tempo que me foi concedido, presidente.